Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô por aqui nessa sexta-feira maravilhosa pra trazer uma abertura de caixa pra vocês, uma minizinha abertura de caixa, tá? Essa abertura de caixa aqui é de paletas de sombra da Rubirose, eu peguei só paletas de sombra, chegando o fim do ano, a procura por paletas tá muito grande e eu trouxe paletas da Rubirose porque eu sei que são de uma qualidade excelentíssima Pra você que tá aí assistindo esse vídeo, trabalha com maquiagem ou quer trabalhar com maquiagem, eu tenho minha lista de fornecedores à sua disposição A lista conta com 50 fornecedores de maquiagem, acessórios, tem sacolas, tem aromatizadores, tem vários, vários, vários tipos de fornecedores e mais de 500 marcas Então, essa lista com esses 50 fornecedores custa 80 reais, mas nesse mês de setembro e outubro ela estará na promo por apenas 50 Então, todo mês de setembro e outubro estará na promoção, aproveite e entre em contato comigo no WhatsApp que vai estar aí na descrição, você vai falar comigo mesmo Vou enviar link de pagamento se você precisa ser no cartão, se não tem vídeo pix e você fica com essa lista Gente, os feedbacks de quem já comprou a lista são maravilhosos, todo mundo amou, então todo mundo tá fazendo muito pedido, lucrando muito no meu grupo Pra quem não tá no meu grupo do Atos também, pode me chamar aí que eu adiciono você no meu grupo do Atos Lá as gurias estão todo dia colocando produtos que chegaram, falando sobre os fornecedores, são maravilhosos, tá? Gente, então bora lá, sem muita enrolação, vamos lá abrir essa caixa que eu tô cheia de serviços de dia das crianças por aqui Mas, quis abrir logo pra vocês, tá? Vamos lá, veio tudo que a paleta da Veroves que tinha nesse fornecedor disponível Vou começar por essas daqui de iluminador, ó São três tipos, se eu não me engano Dois, três Paletinha de iluminador Essa aqui é o quarteto, iluminador, blush e contorno, olha que lindo Da Melu Paletinha Hey Honey Essa aqui eu tinha na loja ainda, mas aí como eu pedi pra ele me enviar uma de cada Mas essa aqui eu quero mostrar pra vocês, olha só, que linda Se eu não me engano, eu vendo ela 30, 35 reais aqui na loja, ela bem conta Aí temos a paleta da Melu Ah, ou Mi Que linda essa Essa aqui eu não tinha pego ainda E elas vêm todas em caixinha, ó, lindíssimas Esse Duo aqui Tem de duas opções de cores É o iluminador e o blush Esse aqui eu também já tinha Então veio uma reposição Iluminador compacto Dois tons, pelo que eu vi aqui por cima da caixa Esse eu não tinha Aí temos o trio Melu Esse aqui eu tenho na loja, veio mais um de cada, então É um trio de blushes Aí temos essa daqui, que é um sucesso de vendas aqui na loja Que ela é a Game of Gold E tem muita opção de cor com glitter também Aí essas daqui estão bem na moda Olha, essa aqui As cores vocês não vão conseguir ver bem Mas dá pra ter uma ideia Porque ela tem por fora uma camadinha ainda de papel, né Ó, que linda é essa Essas aqui também são muito famosas Aí essa aqui é uma que é toda de glitter Assim do lado vocês conseguem ver melhor do que reto Glitters Duo de iluminador Paletinha de sobrancelha Até de sobrancelha ele mandou Falei pra ele mandar uma paleta de cada que existe na Verose Então ele me mandou de tudo mesmo Trio de blush e iluminador Bonitão Paleta de iluminador Tem dois tons Esse daqui da Fuse Também blush e iluminador Essa aqui sai bastante aqui na loja Que é bem completona E aí temos esse aqui Vou dar uma pausa e a gente já volta Continuando, gente Tive que responder o AXE Essa paleta aqui eu achei tão linda, olha Deixa essa aqui Vou ter que tirar pra mostrar pra vocês Nossa, que perfeição de paleta Mágico O nome dela Nossa, olha Amei Eu uso bastante sombra Mas eu tenho três paletas no Fim de semana sempre com de sombra Hoje, por exemplo, eu não fiz, né Mas na loja, quando é data comemorativa Eu uso Quando é festa Tipo, a gente vai bastante em baile Almoço, comida Essas coisas a gente sempre tem E aí é Sempre com sombra, né Essa aqui que já é uma bem popular A Mystic Glow Ai, essa aqui é linda É uma paleta de glitter Olha que linda Da Obsidian Ela é lindíssima também Eu vou abrir pra mostrar pra vocês Essa da Obsidian Ai, meu Deus Que perfeita Essa aqui também tá perfeita Vai sair bem rapidão As paletitas Tem a Summer Essa aqui é uma bem coloridona Eu acho É, ó Não é tão coloridona Eu achei que seria mais Agora dia das crianças Com certeza Alguma coisa de paleta Também sai Aí tem essa daqui Sai bem também Aqui na loja Agora essa aqui Tá linda demais, né Vamos abrir ela pra ver Com glitter E cores normais Essa aqui é pra uma maquiadora, né Se alguém que não seja maquiador Vai comprar Nossa, que Linda Olha Linda demais Perfeito Essa daqui Caiu até na minha blusa já Tem só mais algumas ainda Sei lá quantas vieram Mas veio várias Depois a gente já vai por preço Aí essa aqui Sua smoothie Essa aqui eu já tinha Na loja Essa aqui da Fuse São tons mais roxinhos Com glitter Sem glitter Aí essa aqui Tá linda Basic Deixa eu ver se eu consigo Abrir ela Pra nós ver juntos Ela vem bem fechadinha Nossa Linda, né Essa aqui talvez Eu vou pegar um box Adorei Vou colocar o show Também mandando foto Essa aqui também Sai sempre Todas que vem E agora Vamos para a última Dessa sessão De lindezas Que é essa aqui Winter Storm Bonita Tá linda também Ó Amei gente Gostei de todas Agora bora lá Botar preço E botar essas paletas Maravilhosas pra jogo Quem quiser o fornecedor É só Entrar em contato aí comigo Que a gente se acerta Tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau